Nada tem poder algum sobre mim, além daquilo que permito por meio dos meus pensamentos conscientes. Tony Robbins. Esse cara é fantástico. E o que ele quer dizer com essa frase? Que o que está acontecendo na tua vida não tem poder sobre você. Se você está mal no seu trabalho, não tem crescido, isso não tem poder sobre você. A não ser sobre os seus pensamentos conscientes. Se você pensa que não consegue resolver esses problemas, você está certo, você não vai conseguir resolver mesmo. Se você está passando por problemas no seu relacionamento, acha que vai acabar, que nada dá mais certo, que você está sofrendo, os seus pensamentos vão te consumir. Você controla a tua vida a partir dos seus pensamentos. Porque ao invés de ficar pensando coisas negativas, ai, nossa, acabou meu relacionamento, eu não consigo crescer, olha como minha vida está ruim, nada funciona para mim. Por que não começar a pensar assim, o que eu vou fazer para sair dessa situação? Quais são os livros, as ferramentas, os vídeos que eu vou assistir, os cursos que eu vou fazer, para sair de vez, de uma vez por todas, dessa situação? É isso que eu ensino muito no meu seminário de inteligência emocional com coaching. São dois dias comigo. presenciais, onde eu ensino várias ferramentas e etapas para a pessoa mudar, onde ela sai de lá completamente transformada. Por quê? Porque eu mudo esse padrão de mentalidade, eu mudo as crenças, aquilo que fica limitando a pessoa de ter resultados. E eu quero que você fique de olho, me acompanhe aqui nas redes sociais, porque em breve a gente vai estar na sua região com esse seminário e você vai ter a oportunidade de participar do maior seminário de inteligência emocional do mundo. Então, não deixe os seus pensamentos conscientes te consumir. Pelo contrário, crie pensamentos positivos focados na solução. O que é isso? Obrigado.